Vai câmera, vai som, na lata, Ivo, take um. Cantor, compositor, carioca da gema, mais precisamente do Morro da Mangueira. Ele criou o Funk em Lata, o grupo Funk em Lata nos anos 90, Fenômeno, que eu adoro, diga-se de passagem. E foi jurado do programa Fama na TV Globo, comentarista do Carnaval Carioca também pela TV Globo. E agora ele teve a brilhante ideia de retomar com o grupo que ele havia dado um tempo, vamos dizer assim, que é o famoso Funk em Lata. E agora eu vou falar com o meu queridíssimo Ivo Meirelles. Legal. Obrigada, viu? Delícia, eu estava louco para entrar na sua. Agora eu estou. Então é o seguinte, vamos começar e eu vou começar, Ivo, metendo o pé na sua porta, que eu sei que você segura. Já que você quer... Não vai meter o pé na janela, vai. Eu vou primeiro, obrigada, viu? E estou muito feliz que você está retomando aí com esse som delicioso que é o Funk em Lata. É, bacana. É, mas eu vou começar assim, já que você é tido como um homem polêmico, vamos começar então com assuntos polêmicos. Bora. Então vamos lá. Em 2008, Ivo, você foi acusado de manter relações com traficantes de drogas e no ano seguinte você foi eleito presidente da Estação Primeira de Mangueira. Você tinha um único oponente, né? E esse oponente desistiu da candidatura, segundo eu li, temendo as suas relações perigosas. Isso procede? Olha, você começou muito bem. Pergunta maravilhosa. Eu, se eu tivesse relações perigosas, se eu tivesse realmente essas costas quentes, como muita gente insiste em ficar batendo essa tecla, eu não teria sido expulso do Morro da Mangueira, como eu fui três vezes. Pouca gente sabe disso e eu pouco falo disso porque isso fere minha família, isso me fere, essas lembranças estão terríveis. Em 2008, quando noticiaram que eu tinha um camarote com passagem secreta, eu também fui expulso de lá, né? Porque a turma lá queria saber que passagem era essa que eu mantinha lá secretamente. Eles não sabiam, e nem eu, e nem ninguém. E por conta dessa notícia, desse factóide, para macular a minha imagem, eu acabei sendo expulso também de lá. Eu tinha retornado com a bateria, eu voltei a ser, eu deixei de comentar Carnaval na TV Globo em 2006, para voltar a tomar conta da bateria. Eu tomei conta da bateria em 2006, 2007, a bateria estava já tomando aquela cara, já era surdo 1. E aí, em 2008, meus adversários políticos na Mangueira inventaram essa notícia e jornalista, que na época não verificou a fonte... Na época não, continua assim. É, mas aquilo acabou, quase acabou com a minha vida. Se eu não tenho um trabalho limpo a seguir, eu não saia aqui hoje, retomando a carreira. E agora, de novo, em 2013, eu já presidente da escola, fui expulso também. Em abril de 2013, você deixou a presidência da Mangueira, você ficou presidente da... Eu fiquei quatro anos. Quatro anos. Fiquei presidente de quatro anos. É, 2012, 2013. E eu fui expulso de novo. Então, essas relações, se realmente, se eu tivesse, eu estaria lá mandando e desmandando. Qual é a sua relação com o que, de fato, interessa para quem gosta do carnaval? Que é a velha guarda, que é a bateria. Qual é a sua relação com essas pessoas? Olha, a bateria é a minha vida. A bateria da Mangueira é a minha vida. Eu, com cinco anos de idade, já tocava meu repique. Aos três anos de idade, eu entrei na bateria. Aos 18 anos de idade, eu virei presidente da bateria. Eu não lembro, Ivo, em qual ano. Não sei se tem uns três anos. Eu já perdi meio que a noção desse... Mas eu lembro desse boato em que a Bete Carvalho foi proibida de desfilar por algum motivo. Eu não sei se é porque ela não podia vir em cima do carro e tal. Ela foi proibida. Ela foi expulsa. Ela foi expulsa. Ela foi expulsa, exatamente. Ela foi expulsa. Ela foi expulsa de um carro lá. Uma das mangueirenses mais célebres. Como é que é isso? Acontece essas coisas no carnaval. Acontece. Cabe a gente tentar consertar com o tempo. Eu tentei consertar. Eu, quando fui presidente, já no meu primeiro ano, no aniversário da Mangueira, eu fui na casa da Bete Carvalho pedir desculpas pra ela em nome da instituição. Não tinha sido eu, na minha gestão, que aconteceu. Mas eu achava que a Bete, por ser mangueirense, aquilo devia estar doendo demais no coração dela. Essa é uma coisa que acontece no carnaval. Essa é uma gratidão que acontece. Carnaval é muito ingrato. Quando você convidou a Preta Gil pra ser rainha de bateria da escola, causou um maior alvoroço. Por que você acha que causou esse bafafá todo? As pessoas não aceitaram? Como é que foi isso? Olha, o mundo do samba é desinformado. Primeiro que tudo, é desinformado. E segundo, coladinho no desinformado, é preconceituoso. Sim, eu vivi isso na pele. A desinformação e o preconceito é o pior inimigo de quem convive em escola de samba. Quando eu pus a Preta Gil, eu estava querendo corrigir algumas coisas que eu via errado na bateria da mangueira. Não me cabe aqui agora ficar lembrando de coisa ruim. Não gosto de ficar lembrando de coisa ruim. E eu quis a Preta Gil, ela na época não cantava, ela não era esse fenômeno que ela é hoje, ela não era essa diva querida que ela é hoje, ela sofria também muito preconceito, principalmente também porque o pai dela era ministro. E eu via nela uma força. Eu via nela uma mulher com vontade de enfrentar preconceitos. E do jeito que a gente acabou fazendo um bem para ela, ela acabou fazendo um bem para a mangueira naquele momento. Ela foi valente, foi corajosa. Ela foi valente. Vários, vários... Ela foi valente. Aí eu convidei ela para gravar a vinheta e eu não queria colocar nenhuma mulher indicada por ninguém. E aí vem de novo aquela história de quem manda no lugar. Eu não queria aceitar ordens de ninguém. E eu falei, ó, se eu tiver que botar alguma mulher aqui que seja minha, não vou colocar mulher de ninguém aqui porque que negócio é esse? E aí eu também como não queria colocar mulher minha para não piorar a minha guerra, eu vi na Petagio, sabe, uma condição de chamar atenção para o problema mulher à frente da bateria. Porque também criou-se um estereótipo que tem que ter na frente da bateria, uma mulher linda, gostosa, maravilhosa, não sei o que. E isso é um requisito que não precisa. Se quer, quando a pessoa fala assim, ah, pô, a rainha de bateria não sabe sambar, você quer sambar, você sabe sambar, vai ser passista. A rainha de bateria é outro propósito. É apresentar a bateria. Mais nada. Eu acho que tudo que foge do padrão ou daquilo que é estabelecido pela sociedade, as pessoas rechaçam. Ano passado, 2013, né, quando você saiu, você deixou o poço de presidente da Mangueira, você entrou na fazenda. Por que você decidiu entrar na fazenda, assim? Eu achei tão excitado aquilo quando eu te viro. Eu ia viajar, sabe? Eu ia viajar. Eu, quando eu deixei a Mangueira, eu ia viajar. Mas eu pensei o seguinte, falam tanto de mim, falam de mim com uma propriedade, com uma verdade absurda. E aí eu pensei assim, pô, se eu for viajar... Vamos dizer que você tá fugindo. Vamos dizer que eu tô fugindo, né, que eu roubei, que não sei o quê e tal. E se eu for pra um reality, que eu já estava há dois anos recusando, se eu for pra um reality, vão vir assim, ele tá ali. Todo dia ele tá ali. Ter oportunidade até de falar da minha vida, de falar da Mangueira, né, de falar dos meus 48 anos vivido morando lá no morro, a minha casa do lado da quadra, tá lá até hoje. Eu não esperava que uma edição retardada pudesse me colocar, me demonizar, né, como aconteceu. Mas eu não me arrependo, não. A edição retardada é maravilhosa. Eu não me arrependo. Se eu tivesse ido viajar, teria sido muito pior. É, eu soube que eles estavam querendo fazer uma edição agora, juntando todos os participantes e te convidaram e você não aceitou. Isso procede? Não, na verdade, vão fazer um programa convidando vários que já passaram por lá, inclusive do último, e eu recusei. A Fazenda, profissionalmente, não me alavancou. Eu não tenho lembranças boas. Então, pra que eu vou pra um programa pra voltar a falar disso? Se eu voltar pra esse programa, eles vão me censurar porque eu vou falar mal. Então, eu prefiro não rir. Negão, você é de um talento absurdo. Eu tiro o chapéu pra você porque eu gosto de você demais. Você explodiu nos anos 90 com o Funk Lata e você, quanto tempo depois você parou com esse grupo e por quê? E por que que tá retomando agora? Eu me lembro que quando eu vendi o primeiro tape do Funk Lata, que eu vendi pra Virgin, eu vendi carro, vendi guitarra, eu fui a bancarrota pra poder bancar isso aqui, porque estúdio é uma coisa cara. E quando eu vendi o tape pra Virgin, eu dividi em partes iguais a grana com todos os integrantes. Eram 32 na época. Eu não tirei o meu e depois dei merreca pra turma. Eu dividi em partes iguais. E aí depois a gente viajou, a gente fez três turnês europeias e também foi tudo em partes iguais. Eu dava o mesmo caixa que eu recebi, eu dava pra todo mundo. E quando tinha prejuízo, o prejuízo era meu. E eu tive grandes prejuízos em turnês. Eu tive um menino que faleceu em Stuttgart. Ele saiu daqui soro positivo e ninguém sabia. E mal chegou na Holanda, ele caiu internado. E aí eu tirei ele e levei pra Alemanha, que era um lugar que a gente toda hora voltava. E eu paguei um absurdo de hospital lá, a gente não tinha seguro. E aí todo mundo recebeu o seu cachê direitinho e eu fiquei no vermelho. E naquela época ainda tinha o tal do home in Europa, telefone pro Brasil falando todo dia, falando todo dia, falando tudo. E depois quando a gente voltou pro Brasil, eu paguei a passagem pro pai dele ir pra lá e ficar lá com ele e tal. Isso tudo na minha conta. E aquilo era um sofrimento. Teve um outro episódio de três meninos da Mangueira, que eu não deixei vazar, mas a banda sabe. Três meninos da Mangueira foram presos em Berlim, furtando em lojas de departamento. E eu tive que pagar advogados lá, assim, absurdos do meu cachê pra defender os moleques e tirar, sabe? Enfim, então eu resolvi parar pra poder cortar aquela coisa de ser todo mundo sócio igual, só na hora de ganhar. Porque aquilo tava, o prejuízo financeiro pra mim tava enorme. Hoje eu retornando, a visão é outra. O fanglato é meu, a marca é minha e tal. Então hoje eu chamo quem eu quiser pra trabalhar com um cachê específico, ó, toma e acabou. Não vai voltar a ser aquele sistema de novo. Eu fui pro camarote de uma cervejaria em Salvador, gente, e o Ivo, assim, era a atração do camarote. Eu diria que você salvou aquele camarote que você faz muito tempo. Eu era anfitrião e convidava todos os dias, tinha um convidado. Muito bom. Aí até pra desfazer, né, porque tem essa polêmica ainda, né, com Viviane e tal. Sim. Uma das minhas convidadas foi Viviane com o Salgueiro. Mas é, eu queria te perguntar, assim, você foi acusado uma época por ela, eu li, ninguém me falou, não. Você foi acusado de agressão física, né, e a Viviane tava no camarote com você como tua convidada. Então eu queria, assim, me esclarece isso. É, porque assim, quando um factóide é lançado, há um turbilhão de gente que acreditam naquela história. Eu não vou muito... A gente tá falando da Viviane Araújo, gente. Não vou esmiuçar muito essa história, porque envolve, assim, outras pessoas, mas Viviane é uma que sempre foi uma querida minha, ela sabe disso, tanto que ela tava lá comigo. Mas chegou, mas isso aconteceu de fato, ela te acusou disso. É, na verdade, na verdade, assim, eu acho que ela foi induzida, né, ela foi induzida com aquela história de que eu a tinha chamado de Gota de Programa, né. E aí, essa história começou assim. E, na verdade, não tem nenhum lugar desse planeta, nem jornal e nem site, porque foi pra FM Dia, pro site da FM Dia, e tá lá o vídeo, se as pessoas procurarem, tá lá o vídeo. O que eu disse foi o seguinte, porque na época a Viviane tinha dado uma declaração pro jornal extra, de que o Marcelo, né, que é o Belo, colocaria até a avó dele de Rainha de Bateria da Mangueira, porque ele pagava o presidente. E eu tava dando uma entrevista pra FM Dia, era um site, assim, tinha câmera e tal, aí alguém me trouxe o jornal, né, e eu falei, aquilo tava sendo gravado, eu falei, poxa, tô decepcionado com a Viviane, ela ter falado uma coisa dessa, porque logo ela, que é vítima de tantas calúnias, né, ela é uma das que sofre muito preconceito, e tem tanta gente que acusa ela, é, diga eu tô de programa e não consegue provar nada, é, ela fazer uma acusação dessa, dessa, mas de mim, sem conseguir provar. Tô muito sentido com a Viviane por conta disso. E aí aquilo virou uma afirmação minha, né. Canta pra mim aquela música que você fez, que fez um sucesso absurdo na voz de Lobão e na voz de muita gente. A cidade enlouquece os sonhos tortos, na verdade nada é o que parece ser, as pessoas envelhecem calmamente, viciosamente, sem prazer, a maior expressão da angústia pode ser a depressão, algo que você pressente, indefinível, mas não tem de se matar, pelo menos essa noite não. As cortinas transparentes não revelam o que é solitude, o que é solidão, o desejo violento bate sem querer, pânico, vertigem, obsessão, a maior expressão da angústia pode ser a depressão, ao que você pressente, indefinível, mas não tem de se matar, pelo menos essa noite não. Tá sozinha, tá sem onda, tá com medo, seus fantasmas, seu enredo, seu destino. Toda noite uma imagem diferente, consciente, inconsciente, desatino. A maior expressão da angústia pode ser a depressão, ao que você pressente, indefinível, mas não tem de se matar, pelo menos essa noite não. Essa noite não, essa noite não, 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 não. Essa noite não. Isso que é maravilhosa, gente, é de uma poesia isso. Teve algum desentendimento entre você e Lulu Santos em algum momento? Eu ouvi, eu ou li isso, faz tempo isso, isso procedeu? Procedeu, não foi desentendimento, foi uma desilusão que eu tive. Desilusão não, é muito ruim. É, tive uma desilusão, porque assim, sempre fui muito fã do Lulu, muito fã, muito fã, muito fã, acho que tocava as músicas dele no show do Funkinata, no meu show do samba pop, no meu repertório eu tinha sempre quatro do Lulu Santos, cinco do Benjó, três do Tim Maia, e o resto era o resto, né? Meu repertório era assim, e aí eu fazia a festa onde tocava. Mas, quando eu fiz um enredo sobre o Nelson Capaquinho, eu quis fazer um show na Mangueira, porque eu gostava de fazer shows na Mangueira, você viu aqui com o Gil, eu relembrando com ele que eu fiz um show na Mangueira com os Doces Bárbaros, né? Na época, o Canecão ofereceu pra gente fazer o show lá, com o ingresso tanto, que ia virar uma grana pra Mangueira X e tal, e eu falei, não, pô, eu quero levar pro meu povo. Então, eu fiz o show do Gil, Gal, Betânio e Caetano na quadra, e eu queria fazer no Nelson Capaquinho um show na quadra, né, com vários artistas cantando músicas do Nelson Capaquinho, que são maravilhosas, né? E aí, quando eu convidei ele pra cantar o Nelson Capaquinho na Mangueira, num show e tal, ele virou pra mim de um jeito e desdenou e falou assim, ó, não conheço nada do Nelson Capaquinho. Conheço a obra do Nelson Capaquinho. E ele falou assim, ah, nem Mangueira eu sou, ai, aquilo, aquilo bateu em mim de um jeito. Eu falei, ó, acabou a conversa ali, ó, já saí dali, eu já entrei no meu carro tremendo, tremendo, porque eu... Percepcionado. Tremendo, tremendo, chorando. Falei, pô, de um ídolo, né? Um ídolo. Aí eu cheguei em casa, a minha primeira atitude foi pegar os CDs e vinil que eu tinha do Lulu e quebrar. Então peguei tudo, assim, peguei o vinil, peguei o CD, o que eu tinha do Lulu e até a compilação que tinha do Lulu. Eu peguei e quebrava, quebrava, chorando com ódio, não sei o que. E aí publiquei isso, na época, não sei se ainda era Orkut, se não, acho que já era Facebook. Aí publiquei e tal, quebrado, não sei o que. Aí começaram a noticiar, não sei o que. Eu fui lá, tentei tirar, porque eu não queria que aquilo chamasse, mas já era, já tinha vazado. Já tinha esplanado, já tinha desabafado. Eu tô até hoje com esse sentimento de desilusão, porque até quando eu tô no carro, você que toca a Lulu, até a música que eu gosto, eu mudo, porque me vem uma lembrança ruim. Desilusão é... De repente, o Lulu tava num dia ruim também, e nunca é tarde, né? Nunca é tarde pra, de repente, você... Nada, um dia eu vou ver ele gravar o Nelson Cavaquinho... Você tem um coração tão grande... Não, mas ele não precisa se desculpar comigo, nada, não é comigo, nada. Quando eu ver ele num show, cantando o Nelson Cavaquinho, falando da mangueira, sei o que, pronto, meu amor volta. Amor volta, vai falar, né? Vai falar. Negão, vamos pro nosso bate-bola. Ah, eu ficaria aqui a noite inteira contigo, cantando essas músicas e contando e ouvindo essas histórias incríveis com pessoas incríveis. É muito bom quando a gente senta pra conversar com alguém que tem histórias, ainda mais que envolve pessoas bacanas e que todo mundo admira e quer saber um pouco. É... No meu bate-bola... Acho que você já conhece, porque eu sei que você assiste o programa sempre que você pode. Eu vou começar te perguntando, que são duas palavras que me pediram pra trocar. O boss me pediu pra trocar. Antes era o que te faz feliz, hoje é o que te faz gozar. Eu não vou dizer gozar, eu vou usar a palavra orgasmo. É... Eu tenho um orgasmo quando eu vejo a minha filha sorrir. Que é linda, educada. A felicidade da minha filha me deixa em êxtase, sabe? Uma princesa. Orgasmos triplos, quádruplos. A felicidade da minha filha é meu mau orgasmo. O que te faz broxa? Tem que dar satisfação. Tem que provar que é um cara legal, sabe? Tem que provar que não é pilanta, que não é picareta, que não é traficante, que não é bandido, que não é ladrão, que não é não sei o quê, que não é estupador, que não é... Tem que provar. Todo dia eu tenho que falar daqui... É isso, tem que provar. Nem fudendo. Nem fudendo eu volto a ser presidente da Mangueira? Que dor! Não, Júlia! Nem fudendo. E aí eu vou te falar, a minha filha agora assistindo isso tá dando gargalhada, tá rindo de mau lugar, porque é o desejo dela. É o desejo dela. Pai, passa longe, então... Então pronto, Vitória, seu pai disse nem fudendo ele volta a ser presidente da Mangueira. Tá, você disse que nem fudendo quer mais ser presidente da Mangueira, mas esse coração vai ser verde-rosa forever, né? Forever? Pra finalizar, o nosso bate-bola que deixou de ser bate-bola aqui com o Ivo, assim, na lata, o que você diria pra alguém na lata? Viva a tua vida. Viva a tua vida. Viva a tua vida. Deixa eu viver a minha. Viva a tua vida. Faça tuas merdas e deixa eu fazer as minhas, entendeu? Vamos acabar com uma música lindíssima, que você tem uma participação, eu diria que é maior que todos os outros compositores dessa música, que é de uma banda que eu amo, que é o Rapa. Amo o Falcão. O Rei Joe. Que é Rei Joe. Os meus contemporâneos na Mangueira, a maioria se foi, né? Assaltando ônibus, vendendo droga, enfim, a maioria se foi. E eu resolvi vir pro lado da música, né? E o Alci, que era um tremendo músico, que foi meu diretor de bateria quando eu fui vice-presidente na Mangueira lá em 93, 94, 95, quando o Lobão despede ele da banda, ele vai pra Mangueira e começou a fazer contabilidade pro tráfico. Aí virou gerente, virou chefão e morreu. E ainda em vida, quando a gente foi compor o Rei Joe, eu pensei nele na hora de escrever a letra lá com o Luca. Porque quando eu falava Rei Joe, eu olhava pra ele, né, como se eu estivesse falando, ei Alci, né? É, o que é que você faz dessa arma na mão? Que os teus filhos vão pensar quando a fumaça baixar. Então eu fiz essa letra pensando nele, né? E os filhos deles foram saber disso agora, né? O Alex e o Rodrigo, agora que conheceram essa história do Rei Joe, né? Agora que eles estão adultos, eu tive coragem de contar. Música 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 Eu sei, sou tratado e visto sempre como um animal. Música Ei Joe, o seu filho vai pensar quando a fumaça baixar. Música Música Ei Joe, assim você curte o brilho intenso da manhã. Música Ei, irmão, é, aqui estou por causa dele e eu vou te dizer. Música Talvez, eu não tenha vida, mas é assim que vai ser. Música Ei Joe, um dos castelos vai cair e você tá na vida. Música Ei Joe, um dos castelos já cair e você tá na mira. Na mira. Também morre quem atira Também morre quem atira Também morre quem atira Mas também morre quem atira Também morre quem atira Boa noite